Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui, mas você já ler o jadeiro aí, né mano, o título do vídeo, né pelo amor de Deus eu sei que muita gente vai falar, Rafa, eu só quero o cupom mano, só quero o cupom bota aqui ó, usa o cupomzinho Rafa Nunes 15 aparece no QR Code aqui, você pode estar lendo ou simplesmente usar esse cupomzinho que também tá na descrição, ou você ah mano, mas eu não quero ler QR Code eu não quero ter que botar Rafa Nunes mano, tem um link que tá na descrição pra você clicar aí direto, tá? Poupei seu trabalho né, poupei seu tempo mas enfim, fica até o final que eu garanto que você vai ver os prós e contras, né mano desse aqui que é o Fly Recover da Fiber, né o Rafa usa bastante coisa da Fiber, inclusive trouxe um unboxing do primo dele que é o Eco Recover, olha lá que é bem estiloso mas enfim, voltando aqui pro Fly Recover, cara, eu sei que você já deixou o like nesse vídeo, se inscreveu no canal e obviamente seguiu a gente no Instagram Fiber.oficial e arroba Rafa Nunes com SZ agora sim, gente, sem enrolação mano, eu tô fazendo um reviewzinho desse aqui, Fiberfly Recover mano, acelera a sua recuperação pós-treino eu tô trazendo aqui eu trouxe, eu acho que nos últimos dias no Instagram quem me acompanha, né tá ligadinho, tô falando bastante dele, né vocês tão vendo aqui que eu tô no Sobrado onde eu e a Duda a gente comprou cara, aqui é um pouco longe de onde eu tô morando que é a casa da minha sogra por enquanto, né porque aqui não tá pronto eu só meio que montei o estúdio improvisado pra gente conseguir gravar, fazer vídeo e trabalhar, né eu uso muito nos finais de semana pra fazer esse translado e vir, porque é umas 5, 6 quadras e dias corridos também eu uso bastante mas vamos lá, vamos lá vou falar primeiro assim, ó, gente pra constar ah, Rafa é propaganda não, mano, é Rafa como consumidor falando pra vocês o que que o Rafa faz com ele o que que o Rafa usa e como o Rafa se usa tá eita desculpa, gente, que é a caixa vamos lá primeiramente desculpa, tá muito sujo pra vocês verem que o Rafa usa, tá não sei se no vídeo vai mostrar ó ó, mas tá bem bem cheio de pó, tá, gente bem cheio de pó porque o Rafa não tá usando demais, ó ó ó, soladinho cara, o solado dele é muito bom ó vou mostrar aqui pra vocês cara, eu tô usando muito, tá, gente tá tá sujo mesmo mas enfim, vamos lá qual momento o Rafa tá utilizando o Fiber Fly Recover assim, como eu falei pra vocês final de semana eu uso direto inclusive eu vim com ele hoje ontem era sábado, né tô gravando hoje dia 11 dia 10 ontem foi sábado hoje é dia dos pais dia que eu tô gravando tava tipo enfim, mano final de semana eu uso ele direto esses dias eu tive que resolver uma streta também eu sabia que eu ia ficar bastante tempo na rua e ajuda demais o pé do Rafão a não, sei lá ajuda demais o Rafão a não ficar com dor nos pés, né mas tipo, esse é o intuito desse tênis? sim, mano é pra ajudar na tua recuperação muscular o teu conforto muscular, moleque óbvio, né gente? óbvio a gente, às vezes a gente tá na correria eu principalmente eu não lembro disso, mano eu não lembro eu saio assim depois eu fico pensando quando eu chego em casa com dor nos pés eu falo, mano por que que eu não usei o Eco Recover o Fly Recover arrependimento matasse, né mano? eu já tava, ó mas voltando, tá gente? pro Rafão funciona demais quando eu tenho que ficar muito em movimento pra lá e pra cá e resolve aqui e vai no banco e faz tal coisa gente, isso aqui é a solução, tá? Rafão não fica com dor no pé porque esse aqui não aperta, mano esse aqui não fica tipo igual um tênis que te deixa assim, ó esse aqui mano, o pé fica perfeito, tá ligado? te dá aquela sensação de conforto bem-estar pode ficar horas com ele que vai ficar, ó delícia eu prefiro usar 100 ó tem palmilha a palmilha dele tá aqui mas eu prefiro usar 100, tá? tem que dizer que eu uso pra dias muito agitados, tá? tenho que dizer que eu uso pra dias que são muito agitados que eu sei que eu vou pra lá, pra cá eu não vou parar um segundo, tá? então esses dias que eu uso o Fly Recover, beleza? mas vou falar agora, né mais um pouquinho dele no site espero que vocês tenham gostado desse desse, como é que eu posso dizer pra vocês um feedback sincero, né? não como um influencer mas como uma pessoa que tá usando um consumidor mesmo agora sim eu vou falar pra quê, mano? não vou falar não vou falar as especificações dele tudo que ele faz a tecnologia e obviamente editor, bota aí o cuponzinho Rafa no Niskins é hora do Telecurso 2000 esse momento mesmo cheio do vídeo agora sim você gostou do que o Rafa falou quer adquirir ou quer quer adquirir um combo, mano? isso aqui é a sapatilha treina que eu uso direto, mano? por isso que eu falo segue o Rafa no Instagram mano, usa aqui, ó QR Code ou Rafa Niskins na hora de finalizar ou ainda, mano o link tá ali, ó na descrição desse vídeo só clicar lá vai te direcionar pro site, beleza? dito isso vamos pro site da Fiber então transação bom, o grafão já tá aqui no site da Fiber e você também pode estar clicando aqui, mano aqui embaixo não tem um linkzinho, tá? então, gente esse é o tênis Fiberfly Recover tá, hein? ó, promoçãozinha já você pode ver o número aqui que você quiser Rafa, usa 38 ó inclusive quero comprar o Fly Recover no branco, mano esse aqui é muito bonito gente bonito demais mas eu amo esse preto eu confesso preto assim, ó mas vou lá tirando a cor gente, ele é exatamente como está no anúncio, tá? nem tirar nem botar, mano ele é assim ele é tipo clean ele fica bem bonito assim, esse estilo clean eu acho, né? obviamente tudo é opinião minha, né? aqui ó, o black fica lindo eu já usei assim também pra sair uso, né, mano? uso a calceta maluco por isso que eu falo não, segue o Rafa no Instagram vamos lá se o Fly já era o tênis perfeito para o pós-treino agora a Fiber lança o Fly Recover com tecnologia que estimula microcirculação sanguínea trazendo mais benefícios para a saúde dos pés isso é possível graças ao fio inteligente emana que ali é ciência e inovação proporcionando uma reforção mais rápida dos desgastes de treinos e práticas esportivas no caso eu faço academia mais raramente, né, mano? eu levo o tênis Fly Recover pra academia junto com a sapatilha training eu uso mais a sapatilha training porque é corrido, né, mano? o dia é corrido ali e também falta o espaço da mochila mas eu uso mais quando eu sei que, tipo cara, eu vou passar o dia inteiro fora, eu vou pra lá eu boto eu já vou com Fly Recover tá ligado? como eu falei pra vocês tecnologia Infra Red Stack mano, tecnologia 3D Tech Night Stack que é enfim, mano você tá maluco tecnologia antibacteriana é muito bom como eu falei eu uso sem meia e não fico com chulé porque o rapão soa demais então, ó amei, mano amei uso direto do lado anatômico eu acho a pisada bem gostosa, tá? a base super conf e anti-impact tá explicado, né? porque eu acho assim tão gostoso o tecido transpirável, né? o que... com a Malek Night, né? ele acelera sua recuperação a tecnologia emana o que que é, mano? fio inteligente composto pelo fio inteligente emana que ali é ciência e tecnologia pra ajudar a recuperação dos músculos e da fadiga melhorando seu condicionamento físico promovendo uma sensação de bem-estar pós-mater por isso que, mano por isso que eu acho que eu me sinto muito confortável quando eu vou resolver essas coisas vim pra cá final de semana e pra lá caminhar bastante que ele ajuda a recuperar, né? então, dá elas por elas se eu parar pra pensar eu tô caminhando gastando meus pés e já tá recuperando os pés então, fica em parte o cara dos mais leigos, né? mas enfim, gente obviamente eu tô brincando mas sim, tem essa tecnologia que ajuda a acelerar a recuperação muscular, tá? super leve efeito antibacteriano um tecido super resistente tecido transpirável fácil lavar de unissex você pode estar botando ele pra lavar dentro daquelas daquelas casezinhas, sabe? de máquina bota ali dentro e deixa na máquina e ele vai voltar limpinho, tá, gente? vai por mim vai por mim eu já fiz isso e tá 100% inclusive preciso fazer, né? e ainda você pode usar com o seu palmilha, né? como eu falei pra vocês, né? foi projetado pra trazer o máximo de conforto sem a necessidade do uso de palmilhas sendo que seu uso traz ainda mais vantagens base de anatomic em EVA textura que gera sensação agradável na pisada e revestimento que absorve a transpiração ou seja tu pode usar sem mas se tu usar também vai ser muito bom pra você eu prefiro usar sem, tá, gente? essa escolha do Rafão eu acho que pra mim fica mais confortável assim, tá? enfim, mano e tem um monte de coisa aqui que vocês podem ver tirar suas dúvidas então mais uma vez você quer comprar, mano? usa o cupom do aqui, ó RafaNunes15 QR Code na tela e também o link tá na descrição pra você comprar, beleza? espero que vocês tenham gostado esse foi o uso do Rafa, tá? meu uso pessoal do Flyrecover, tá, gente? então lembrando que cada um tem sua experiência e por mais que eu seja parceiro da Fiber eu tento sempre ser transparente com as coisas que eu apresento aqui, né? e realmente eu gosto realmente eu vejo vantagens e vejo diferença quando eu uso o Flyrecover e eu uso direto aqui e acompanha a gente no Instagram porque eu tô falando isso porque eu falo no Instagram tá ligado? às vezes a gente fala ah, ele tá falando em tom de de, tipo, tá usando ali pra fazer o Merchan não, mano eu tô usando mesmo tá ligado? então, gente obrigado a você que chegou até aqui qualquer dúvida deixa nos comentários ou chama o Rafa no Instagram lá que eu respondo rapidinho, beleza? deixa o like valeu falows e fui